Boa tarde, quarto ano, mais uma vez, né? Nós estamos indo agora para a nossa segunda aula. Na nossa primeira aula de hoje, nós falamos sobre pronomes possessivos, relembramos os outros pronomes que nós havíamos já estudado e fizemos lá a nossa atividade do livro Página 18. Agora nós vamos falar sobre concordância nominal, que é uma matéria que vocês já estudaram também lá na apostila, e nós vamos relembrar agora, antes de fazermos os exercícios da página 19. Então é muito importante que todo mundo preste atenção, que nós vamos relembrar o que é concordância nominal, como se faz essa concordância, e vocês também farão logo em seguida o exercício da página 19. Lembrando que as pessoas que já estão respondendo, essas pessoas, na hora de fazer o exercício, vão aguardar os colegas a responder, né? A tia vai dar aquele tempinho, e aí vocês vão respondendo e depois todo mundo corrige junto. Primeiro, vamos lembrar, né? O que que é uma concordância nominal? Nós já vimos artigo, numeral, o aditivo e o pronome. Inclusive, na aula anterior, agora nós falamos sobre o pronome possessivo. Essas palavras vão concordar com o substantivo. O que que é substantivo mesmo? Aquela palavrinha que dá nome aos seres em geral. Essa concordância, ela vai ocorrer em gênero e número. Falamos também isso lá na primeira aula. O que que é gênero de uma palavra? Masculino e feminino. Quando se fala em número de uma palavra, é singular e plural. Então, a concordância nominal é a concordância que vai ter dessas palavras com o nome. Esse nome é o nosso substantivo. Então, o substantivo é que vai determinar, então, como essas outras palavrinhas vão concordar com ele. Quem são essas outras palavras? O artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. E essa concordância, ela vai acontecer de duas formas. Ela vai concordar em gênero masculino e feminino. E pode também concordar em número singular e plural. Então, tudo vai entender de como esse substantivo vai estar para que essas outras palavras que estarão próximas a ele irão concordar. Lembrando que é o substantivo que vai comandar, então, essa concordância. Vamos dizer que o substantivo é o chefe e os outros vão acompanhar o chefe. Então, se o chefe estiver no masculino, que é o substantivo, essas outras palavrinhas também estarão no masculino. Se for no feminino, a mesma coisa no singular e no plural. Por isso que é muito importante sabermos quem é o substantivo, qual é a palavrinha que representa o substantivo, para que as outras, então, acompanhem essa concordância. E lembrando que substantivo é a palavrinha que dá nome aos sílis. Então, nós temos aqui, ó, nós vimos isso lá na nossa outra aula. Meu cachorro é peludo. Ó, cachorro é o substantivo. Então, é ele quem vai comandar exatamente as outras palavras que estarão acompanhando ele. Nós temos o meu, que é um pronome, o é, verbo, e o peludo, adjetivo. Reparem que cachorro está no masculino. Então, o meu também está no masculino. O verbo também está no singular, porque verbo não tem masculino e feminino, só tem singular e plural. E peludo é o adjetivo no masculino. Como cachorro, que é o substantivo, que comanda tudo, está no singular, todas as outras palavrinhas também estão no singular. Lembrando que verbo não tem masculino e feminino, só tem singular e plural. As outras palavras têm masculino também, o meu e o peludo. Aí, na nossa aula lá de concordância final, eu trouxe esse exemplo aqui também, ó. Se esse substantivo aqui, cachorro, passar para o feminino, o que vai acontecer? Tudo vai para o feminino também. Por quê? O nosso substantivo aqui, ó, que agora é a palavrinha cachorra, é ela que comanda as outras palavrinhas. Então, vai virar minha, vai virar peluda, porque está no feminino agora. Observem que manteve o singular, porque nós não trabalhamos ali com a ideia de mais de um. Então, tudo ficou no singular também. E mais uma vez, verbo, que é o é aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo, ficaram no singular, porque verbo não tem masculino e feminino, não. Nós só vamos trabalhar com a ideia de singular e plural. Isso, então, é concordância nominal. Nós estarmos aí acompanhando esse nome, que é o substantivo, e tudo que estiver junto dele vai ter que acompanhá-lo, para ver, então, a concordância ficar correta. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Então, aqui, ó, vocês vão passar o marca-texto para mim, em concordância nominal. Vão pegar o lápis, como fizemos lá no pronome, com os pronomes possessivos. Passem o marca-texto agora aqui para mim, em concordância nominal. Vocês vão fazer uma setinha do lado, e vão escrever assim, nome, faz um sinal de igual. Vão escrever para mim a palavra substantivo. Vou voltar aqui para todo mundo escrever correto, ó, substantivo, ó. O primeiro B é mudo. Então, vai lá em concordância nominal, passa o marca-texto, faz uma setinha do lado, escreva a palavra nome, faz o sinalzinho de igual, escreva substantivo. Isso, então, é o que significa concordância nominal. É a concordância com o nome. Quem é esse nome? O substantivo. Então, prestem atenção agora, e aquele recadinho de sempre, quem já respondeu... Só um minutinho. E, só um minutinho. E quem vai responder agora, fazer com atenção, caprichando na letra, prestando bastante atenção nas perguntas. Ok, pode perguntar agora, que a tia não ouviu a pergunta. Tia, pode repetir o que é para escrever na concordância nominal? Não. Aqui do lado, você vai fazer, você vai passar o marca-texto em concordância nominal, vai colocar uma setinha do lado, enquanto isso, a galera que já fez, aguardando o restante fazendo. Aí, você vai escrever a palavra nome, vai fazer o sinal de igual. Deixa eu voltar aqui, isso aí é para você escrever a palavra certinho. Aí, você vai escrever aqui, ó, substantivo, igual está aqui no slide. O primeiro B é mudo, tá? Pronto, certinho, certo? Posso ir para o próximo slide? Copiou a palavra substantivo? Ok, então tá bom. Então, pessoal, agora, o que vocês precisam fazer? Quem já fez tudo, Ramon? Ótimo, aí só espero os colegas responderem. Enquanto isso, eu vou lendo. E quem já fez, vai prestando atenção nas dicas para ver se vai dar certinho. E quem está respondendo agora, caprichando isso. Releia mais um trecho do Guia Alimental. De novo, nós estamos falando do Guia Alimental. Coma diariamente, pelo menos, três porções de legumes e verduras. Quando nós estudamos esse Guia Alimental, lá nas páginas anteriores, nós tínhamos lá dez números, lembra? Cada número tinha lá uma orientação de como você, né, se alimentar corretamente, de forma saudável. E aí ele coloca, coma diariamente, pelo menos, três porções de legumes e verduras. letra A. Lembrando que a concordância nominal vai ocorrer com um nome, que é o nosso substantivo. Então, na letra A, ele pergunta, como ficaria a frase se diminuíssemos com números de porções para um? Lembrando que aqui ninguém coloca nada no chat, não, hein? Lembrando que aqui, ó, o número três representa uma quantidade e eu trocando por um, eu estou trabalhando outra quantidade. Isto quer dizer que eu vou ter que ter bastante atenção que algumas coisas, olha a dica aí, algumas coisas vão ter que ser modificadas, porque se eu estou mexendo no número, eu vou ter que mexer em outras palavras também. Então, fica a dica aí para a letra A. Quem já respondeu, confere se fez essa alteração. E quem está respondendo agora, prestando atenção na dica dada? Letra B. Que palavra foi modificada? Justifique sua resposta. Então, nós vamos mexer aí com algumas situações e aí vocês precisam ter bastante atenção, porque nós vamos fazer agora uma concordância e essas palavras, elas vão ter que acompanhar o chefe delas, que é o substantivo que nós falamos. Quem já respondeu, só coloca um ok aqui do lado para a tia, para eu já saber quem fez. E quem está fazendo agora, já caprichando também. Ok? Tem várias pessoas aqui que já disseram o que fizeram. Bacana. E aí, quem está respondendo, está tendo esse tempinho agora para fazer. se tiver alguma dúvida, pergunta ali para a tia, que ela lê a pergunta e responde para vocês. E quem já fez, já está preparado aí para a correção. Com borracha, o lápis, tem gente que vai dar só certo, tem gente que de repente vai ter que apagar alguma coisa. a tia Sandra só quer uma coisa de todo mundo. E todos vocês façam, não é para esperar para copiar. Todo mundo tem que fazer a sua atividade. A letra A está ok para todo mundo, não está? Então, eu vou reler a frase e vamos corrigir a letra A, então. Releia mais um trecho do Guia Alimentar, que é o número 3 do Guia. Nós tínhamos 10 dicas lá. Coma diariamente, pelo menos 3 porções de legumes e verduras. Laysa, você quer falar alguma coisa? Você quer perguntar alguma coisa? Ou está tudo certinho? Você não entendeu, Ana Júlia? Então, eu vou explicar novamente. Você vai ter que trocar esse número 3 aqui. Laysa, se você tiver alguma coisa, Laysa, para perguntar, você fala. Você vai ter que tirar esse 3 aqui, e colocar o 1 no lugar. Quando você colocar o 1 aqui no lugar, você vai prestar atenção que outras palavrinhas você vai ter que mexer também. Então, aí você vai ter que observar o que você vai ter que alterar aí. E se você mexer em uma palavra, ainda mais que nós estamos falando de quantidade, as outras palavrinhas também vão precisar serem modificadas. Entendeu agora, Ana Júlia? Coloca aqui do lado. Se está ok, se você compreendeu. E para você poder responder antes da tia corrigir. Ok, então. Obrigada, Ana. Então, pessoal, enquanto a Ana está organizando a resposta dela lá, a frase lá no guia tem o número 3 presente. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e mergulhos. Aí nós vamos ter que tirar esse 3 e colocar o 1. Presta atenção. Eu não posso deixar o 3 e colocar o 1 junto, não. Eu vou ter que trocar. Entenderam? Então, eu tenho que tirar o 3 e colocar o 1 no lugar. Porque ele perguntou, como ficaria a frase se diminuíssemos o número de porções para 1? Então, eu vou tirar esse número 3, vou colocar o 1 no lugar e vou ter que mexer em tudo. Porque eu estou mexendo agora com a quantidade. Vamos ver se todo mundo acertou essa letra A. Coma pelo menos uma porção de legumes e verduras. Tia, eu coloquei coma diariamente, não tem problema não. É porque a tia... Tia, dá tempo... Dá um minuto para escrever? Um minuto é muito tempo, Davi. Tenta fazer um pouquinho mais rápido aí. Fazendo o favor. Tia. Ó, coma diariamente. Desculpa, eu vou fazer o vídeo. Não ouvi. Eu fiz igualzinho a vocês. Eu fiz igualzinho a vocês, só que eu coloquei diariamente. Não, então tem que colocar diariamente. A tia que não colocou aqui porque eu queria deixar a letra bem grande. Então, aqui você... Eu bloqueei. É, você... Eu bloqueei. Calma aí, só um pouquinho. Vocês vão colocar a palavra diariamente. Coma diariamente, pelo menos. Aí tira o 3, você vai colocar o quê? O 1 no lugar. Reparem que, ó, antes eram porções porque eu estava falando do número 3. Agora é uma refeição só, uma porção. E aí eu tenho que tirar porções e escrever porção de legumes e verduras. Tia, eu coloquei legume e verdura. Ah, ah, ah. Quem colocar... Quem tiver tirado o S está errado. É só a porção. Lá na sua porção tem um monte de legumes e um monte de verduras. Então, legumes e verduras tem que continuar com o S. É a palavra porções que vai ser modificada. Porque é ela quem está comandando esse número 1 aí. Ok? Todo mundo, letra A. E eu também botei... Não, tira! Eu também... Gente, ó, ei, calma. Calma, ó. O que eu já pedi para vocês? Coloca lá no chat, porque senão dá um monte de interferência e eu não consigo ouvi-los. É só ir prestando atenção aqui, vai conferindo enquanto eu vou dando continuidade aqui à letra B. Se nós trocamos lá, então, o número 3 pelo número 1 e vimos que a palavra porções serve que virar porção, porque aqui eu tenho uma quantidade maior que 1, isso significa, então, plural. E aqui, como eu só tenho 1, significa singular. Então, essa palavra aqui foi para o singular. A outra de cima estava no plural, porque tinha o número 3 na frente. Agora, aqui, como é o número 1, a palavra porção tem que ser escrita no singular. Que palavra foi modificada? Ó, acabei de falar sobre isso. Que palavra foi modificada? Justifique sua resposta. Olha o que vai acontecer na letra B. nós modificamos a palavra porções para, porção, né? Para concordar em número com a nova quantidade. Então, a palavra modificada foi porções para concordar em número com a nova quantidade. Qual foi a nova quantidade? 1. Então, ó, de tudo que estava escrito no 3, eu modifiquei apenas a palavra porções. Por isso que ela aparece aqui na letra B. Não é porção, não. É porções, tá? Porque porções é a palavra que está na caixinha de texto. Foi ela que nós modificamos. Alanis, pode digitar aqui do lado o que eu vejo. Ok? Então, a letra B. Então, vamos lá. Gente, não é o número 1, porque o número 1 ele já pediu para você colocar. Quando você colocou 1, a palavra que você teve que modificar foi porções. Por isso que virou porção. Bom? Enquanto a galera está organizando, eu estou aguardando digitar a resposta dela. Então, a palavra que nós modificamos foi porções para concordar com a nova quantidade que é 1. Quando nós mudamos aqui para o número 1. Enquanto isso, eu estou aguardando o pessoal conferindo para estar tudo ok aí. Ó, não é para colocar a palavra porção na resposta. Alanis, volta aqui que foi muito rápido do não-deu-tempo. E aí, enquanto o pessoal está dando ok aqui, vai conferindo a letra B para que vocês possam ir lembrando de colocar entre aspas, está certo, pessoal, para realçar aí. Que A está bem. Alanis, também pode sim, mas aí você vai ter que acrescentar a palavra porções na sua resposta. Só isso. ótimo, então, todo mundo já corrigiu a página 19, o exercício número 18. Lembrem-se do certinho do lado para ficar ok todo mundo. E agora, exercício 19, evite, ó, o número 7 lá do nosso guia alimentar. E lá no guia nós temos, não tem problema não, está certinho também. Lá no nosso guia alimentar nós temos do número 1 ao 10. Agora nós estamos vendo o número 7. Diz assim, evite, aí tem lá, né, o colchetes com as recensas, sucos industrializados. Como ficaria a frase se substituíssemos a palavra sucos por vitamina. E lembrando que a concordância é nominal. O nome é o nosso chefe. Por que que ele é o nosso chefe? É ele quem vai comandar as outras palavrinhas que estão junto dele. Então, se eu estou trocando sucos por vitamina, eu estou mudando aí uma série de coisas. então eu tenho que fazer toda a concordância agora com a palavra vitamina. Quem já respondeu, aguardou um pouco e a galerinha que está fazendo agora respondendo. E a letra B, você vai explicar o que mudou e vai justificar a sua resposta. Nós fizemos um exercício parecido agora lá no exercício 18. Então, nós vamos modificar o 7 aqui, tirando a palavra sucos e colocando no lugar a palavra vitamina. Então, eu vou reescrever aqui e quando eu fizer isso, eu tenho que prestar bastante atenção nas outras palavras que estão indo juntas. E espere, ó, a palavra é vitamina, não é vitaminas. Então, presta atenção aí. A palavra é vitamina, não é vitaminas. Cuidado aí, porque se você colocar um S a mais, sua resposta na letra A vai dar uma olhada. E na letra B, vocês vão explicar o que que mudou quando você fez isso lá na letra A. Eu queria que as pessoas já começassem a sinalizar pra mim aqui do lado com ok, quem está com a letra A prontinha para a correção. Isso, já estou vendo aqui uma galera bacana dando ok. E aí, eu gostaria que as outras pessoas também agilizassem um pouquinho, porque o objetivo da Tia Alessandra é que vocês façam comigo aqui, não esperar a correção depois. E quem está fazendo junto com a Tia Alessandra aqui na live, só esperando pra corrigir, aí quando receber aqueles exercícios lá no Word, vai ser, ó, mamão com açúcar. Vai fazer rapidinho. Então, vamos lá pra letra A. Como ficaria a frase se substituíssemos a palavra sucos por vitamina? Evite vitamina industrializada, porque vitamina é feminino e vitamina está no singular. Sucos é uma palavra do masculino e ainda está no plural. Por isso que foi utilizado industrializar doce. Tirei sucos, coloquei vitamina no lugar. Mudei o gênero de masculino para feminino e ainda mudei de plural para singular. Então, ó, evite vitamina industrializada. Show de bola? Todo mundo, eu tenho certeza que acertou a letra A. Ótimo, eu estou vendo aqui, eu estou olhando aqui, todo mundo que está colocando que acertou, que está ok. Isso aí. Letra B, fica fácil de responder. Quem acertou A, com certeza, acertou a B também. O que mudou, justifique sua resposta. Houve mudança na flexão do adjetivo industrializados para concordar com o substantivo vitamina. Então, a palavra que tem que aparecer agora na resposta, pessoal, é industrializados, que é um adjetivo. Por quê? Vitamina é feminino. Então, a palavra industrializados também teve que modificar. Ela também veio para o feminino. Tia, mas eu preciso colocar que é um adjetivo? Sim, precisa. porque o nome que é o substantivo, ele é o chefe do artigo, do adjetivo e do pronome. Então, eu vou dar um tempinho para vocês conferirem aí a resposta. Reparem que a palavra vitamina apareceu aqui embaixo também para explicar por que que industrializados virou industrializada. As duas palavrinhas em destaque na resposta da letra B usando as aspas também está ok. Roberto, se colocou a palavra industrializada também está ok. Mas, acrescente adjetivo, Roberto, para a sua resposta ficar mais bacana ainda. Eu estou esperando para vocês conferirem aí. E aí, lembrem-se, quanto mais completa for a resposta, melhor para vocês. Aí, eu estou aguardando todo mundo fazer isso aí. A letra B é uma resposta um pouquinho mais longa. só não pode demorar muito porque nós temos que continuar a correção ainda da página 19. Quem está ok, prende a respiração, João, que passa. Quem já está com a 18 ok, se ainda não fez a 19 e a 20, pode ir adiantando aí, vai respondendo. E quem já fez, ótimo, vai só aguardar a correção para eu poder ir para o próximo exercício. Porque, na verdade, nós estamos fazendo aí o exercício 19, falta só o 20 agora. Ok? Vamos lá, então? Vamos para... Tia, se eu esperar um pouquinho, eu vou me substituir. Ah, então vamos. Eu vou esperar um pouquinho. calma, não precisa ficar nervosos, desesperados, descabelados, que a tia está aguardando. Quem terminou ok, já faz o 20. Quem já fez o 20, melhor ainda, está aguardando só a correção. E quem está terminando aí, acelerando um pouquinho, mas lembrando que não é para acelerar e fazer a letra feia, não, hein? Nada de letra de monstrinho, pelo amor de Deus. É letra redondinha e não de monstrinho. Vou lá para o exercício 20 agora, hein? Complete as frases... Complete as frases... Ótimo! Complete as frases com palavras que concordem com o substantivo a que se refere. Aqui, volta rapidinho, eu estou no final. Meu Deus, não precisa gritar, gente, está sendo gravado. Calma! É só colocar ali. E aí, pessoal, lá no exercício número 20, vocês teriam que usar palavras que combinassem com o que está sendo dito em cada letra. Não pode colocar qualquer palavra, não. Tem que ler com atenção cada letra para que você escolha para que você escolha uma palavra que complete exatamente o sentido do que está sendo pedido. Então, na hora que eu for corrigir, prestem bastante atenção no que eu irei falar com vocês. Então, olhem só. Na letra A, não é para ninguém colocar a resposta no chat e nem falar nada. É só prestar atenção. Letra A, no seu prato, coloque apenas alimentos. Aí, você vai pensar em tudo que nós estamos falando até o momento e vai ver qual é a palavrinha que você vai colocar ali. Na letra B, tem dois espaços. Então, você vai ter que colocar duas coisas. Alimentação pode causar doenças crônicas. Na letra C, nós temos três espaços. Então, você vai precisar usar três palavras. Alimentos. Em proteínas, são fontes de energias de energia para organismo. Então, tem que pensar bastante, ter muita atenção que eu não posso colocar qualquer palavra. Tem que ser uma palavra que esteja de acordo com o sentido da frase. Então, prestem atenção aqui. A letra A, quem já fez, vai colocar aqui para mim do lado qual foi a palavrinha que você usou e eu vou verificar se está ok, se não está. Enquanto o pessoal está pensando e aí daqui a pouquinho eu vou dizer qual é a resposta da letra A. Eu não vou falar se está certo ou errado, não. Leia o que vocês estão colocando e depois, na hora do todo mundo confere se está ok ou não. Isso, tem uma galera que está prestando bastante atenção aí. Cuidado que tem gente escrevendo as palavras com as letras trocadas. Cuidado. Vamos ver aqui a letra A no seu prato. Coloque isso, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, Stéia, só um minutinho. No seu prato, coloque apenas alimentos, vamos ver, apetitosos, gostosos, saudáveis também pode ser. Quem colocou isso daí também está correto. Aí a Chaleçanda vai pedir que acrescente esses dois aqui, ó. E aí, quem colocou saudáveis também está correto. Isso aqui é uma sugestão de resposta, tá? Por isso que saudáveis também está certo. Lembrando que saudáveis tem acento agudo segundo A, tá? Sal aqui. Com licença, Tia. Ok? E aí, Tia, com licença, quem botou saudáveis tem que botar apetitosos e gostosos? Se você quiser acrescentar, Roberta, mais uma sugestão, pode colocar. Vamos ver a letra B agora, hein, pessoal? O que que nós poderíamos colocar nessa letra B para completarmos aqui essa frase para que ela tenha sentido. Vamos ver? A má alimentação pode causar doenças crônicas. Não, nunca coloquei. Não. Ah, mas, olha, são duas palavras, aqui tem que ter um artigo e tem que ter um adjetivo. Uma também pode, Alanes, uma também pode. Gente, tem que ser um artigo e um adjetivo, não cabe outra palavra aqui, não. tia, foi isso que eu coloquei. O som está muito baixo, digita aqui que a tia olha melhor, porque eu não estou te ouvindo bem, está muito longe. Foi isso que eu coloquei, tia. Ai, má, foi isso que você colocou? se foi, está certinho, está certinho, está bom da tia. Olha, esse má tem acento, hein, pessoal? Vamos ver na letra C, nós precisamos colocar três coisas aí, hein? Lembrando que o substantivo, que é o chefe, ele precisa de adjetivo, de artigo, de pronome, então eu não posso colocar qualquer coisa. ó, na letra C, nós podemos colocar duas coisas aqui, o os, que são artigos, ou esses, que é o pronome demonstrativo. Agora, a tia Alessandra gostaria que vocês colocassem isso aqui, ó. Quem colocou o artigo, vai colocar o esses também. para lembrar que pode também ter um pronome aqui acompanhando. O outro, ricos, essa daqui eu tenho certeza que todo mundo colocou ricos, porque nós estamos falando sobre isso. Ó, os alimentos ricos em proteínas são fontes de energia para o organismo. Ok? Os alimentos ricos em proteínas são fontes de energia para o seu organismo? Também pode ser, Alana? Está certinho também. Então, todo mundo conferindo aí as sugestões. Não, João, só um pouquinho que eu não terminei ainda. Aguarda só um pouquinho. Todo mundo aí conferindo. Quem acertou já sabe o que precisa fazer. Colocar aquele certo bacana. E agora, um marca-texto mais bacana ainda com a cor bem fecha. Vocês vão destacar esse quadrinho aqui para mim, ó. Pronomes, artigos e adjetivos. Concordo em gênero, masculino ou feminino. E número, singular ou plural, com os substantivos a que se refere. Ó, as minhas frutas deliciosas estão na lancheira. Ó, o nosso chefe aqui, ó. O substantivo está no feminino plural. O artigo está no feminino e no plural. O minhas está no feminino e plural. E deliciosas está no feminino e plural. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um lápis agora, vão fazer uma setinha aqui embaixo da palavra substantivo e vão escrever para mim. Feminino plural. Todo mundo fazendo isso agora. Embaixo do substantivo, vocês vão fazer outra setinha e vão escrever feminino plural. Reparem que o nosso chefe, então, que é o substantivo frutas, está no feminino plural. O que que aconteceu com os outros que têm que obedecer o nosso chefe? Que é o artigo, o pronome e o adjetivo. Todos também foram para o feminino e todos foram para o plural. Ok? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje falando sobre concordância nominal. a nossa aula de hoje. Obrigada. Obrigada.